Olá, tudo bem? Então, eu sou o Daniel, professor de matemática e vamos para mais uma aula do sexto ano. Vamos para a aula 4, tá? Do terceiro trimestre. Vamos falar um pouco sobre noções de geometria e as medidas, tá? Que são usadas para determinadas, como por exemplo, litro, quilo, coisa muito utilizada no dia a dia e como você converter uma em outra. Então, vamos lá. O objetivo desta aula é fazer com que o aluno compreenda conceitos básicos de geometria e de medidas. Além de saber fazer conversões em diferentes medidas. Vamos ver aqui, primeiras curvas, se elas são fechadas ou abertas, simples ou compostas, a gente vai ver aí. A definição de ponto, reta e plano. Vamos ver reta, segmento de reta, semirreta. Perímetro e área, a gente vai descobrir o que é isso. Medidas, a gente vai ver medidas de comprimento, medidas de área, medidas de volume e medidas de capacidade e massa. Isso aqui é muito importante você aprender porque são os fundamentos da geometria. Então, tudo que você for ver daqui para frente nas séries posteriores, você vai precisar desse aqui de uma base bem sólida, tá? Curvas abertas e fechadas. As curvas abertas são infinitas, ou seja, não tem limite. Aqui, o exemplo está em azul. Elas não são limitadas, elas são infinitas. Agora, curvas fechadas são finitas, tem limites, como aquele círculo. Aquela, na verdade, ali é uma forma circular que se chama elipse. A gente vai ver mais aí para frente. Mas toda curva que a gente vê que tem um limite, ela é chamada de fechada. A curva também pode ser simples, se elas nunca se cruzarem. Como a gente pode ver, temos várias curvas ali, só que a linha nunca se cruza. Agora, se elas se cruzarem, uma com a outra, elas vão ser curvas não simples. Como a gente pode ver aqui, bem verde. Ok, se cruzou aqui, se cruzou aqui, se cruzou cá. Então, essas curvas, essas duas curvas são... Essas duas figuras são compostas de curvas não simples. E outra coisa, ela pode ser... Uma curva, ela pode ser ou um ou outro desse, ou um outro desse. Mas eles podem ser simultâneos. Ok, essas curvas aqui, todas elas... Essas aqui são simples, mas elas são infinitas. Elas são abertas. E a de cá também, apesar de ser... De ser simples, apesar de ser não simples, como elas não têm fim, elas são consideradas também abertas. Abertas, tá? Então tá, ponto. Ponto, reta e plano. Um ponto é um ponto, realmente, como pode ver aqui. Por exemplo, esse aqui. Que a gente pode determinar como ponto A. Tá? O ponto, ele é sempre que você for... Fazer a marcação dele em letras, você deve usar uma letra maiúscula. Tá? Por exemplo, o ponto A. Então, quando você for botar num gráfico ali um ponto, você bota um ponto. E você bota uma letra maiúscula. Tá? Uma reta. Uma reta é um conjunto infinito de pontos. Ela pode ser fina, pode ser grossa. Agora, são vários pontinhos. Se a gente botar um ponto assim, empenhar na outra, tudo reto vai se formar uma reta. Tá? Bem óbvio. Então, a gente pode ver aqui, exemplo de retas. Essa reta, essa reta, essa aqui. E sempre que você for denominar uma reta, ou sempre que você vê em algum exercício uma reta, e você vê uma letrinha minúscula acompanhada dela, é a denominação dela. Por exemplo, essa reta aqui pode ser a reta R. Essa aqui pode ser a reta Y, só que vai ser um y minúsculo. Essa aqui pode ser a reta X, só que vai ser um X minúsculo. Como a gente pode ver aqui, essa reta R tem um R minúsculo. E a gente tem um plano, que é um conjunto infinito de pontos em todas as direções. E eles são marcados, são denominados, né? No gráfico, por letras gregas. Isso aqui é alfa. Tem alfa, tem beta, tem gama, tem várias letras gregas. E um plano pode ser mais ou menos isso aqui, tipo assim, um quadrado. Só que ele foi infinito. Como eu posso fazer um plano frontal? Se eu traçar aqui um plano, um quadrado na minha frente aqui, eu vou ter um plano paralelo a mim, tá? Ok. A vista superior do plano vai ser assim, com um quadrado. Mas a vista de perspectiva do plano, aqui é o ponto P. A gente pode ver que, se a gente conseguir enxergar direitinho, a gente vê essa questão do efeito 3D. Que a gente vê que é tipo um quadrado, assim, inclinado. Aí, representa ele assim, quando é um plano em perspectiva. A areia aqui, várias areazinhas, vários grãos de areia, melhor dizendo, são exemplos de pontos. Uma corda esticada é um exemplo de reta. Tá? Então, a gente pode ver que é algo bem comum. A gente pode ver um fio esticado, é um exemplo de reta. Uma bola de futebol pode ser um exemplo de ponto. E aqui a gente pode ver, no plano cartesiano, o ponto P, no plano alfa. A gente, botando as coordenadas aqui, a gente pode ver o ponto P, a abscissa X, e aqui a ordenada Y. A gente pode ver, vai ficar mais fácil se chegar ao efeito 3D aqui agora. Quando você mostra ele em perspectiva. Tá? E aí, a gente pode ter dois pontos P's. Aí, mostrando aqui do visão de cima. E aqui a visão em perspectiva. Só que aqui vamos ter três dimensões, tá? E aqui seria a altura. Então, seria a altura na... Só exemplos, tá, gente? Para a gente entender mais ou menos assim. Algumas coisas para se facilitar mais adiante. Para se não ficar perdido quando veio... Quando está dizendo aqui, está dizendo três dimensões. Aqui são duas dimensões só. Altura, largura e comprimento. E aqui envolve já a altura. Aqui a gente pode ver um conjunto de vários pontos. Aí a gente pode ver no mapa como fica... No plano como fica. Aqui a gente pode ver essa linha 3D e como é que ficaria no... Num plano tridimensional, tá? E aí a gente pode ver que ela faz a sombra. Aqui, esses pontinhos aqui. Essa linha pontilhada. É a sombra. Que é como você vê ela aqui em cima. Só que quando você... Quando você olha de cima, parece que está reto. Mas quando você olha de lado, ela tem uma variação. Qual a diferença entre reta, segmento de reta e semirreta? São coisas diferentes. A reta, ela não tem fim. É infinita. Uma semirreta... Ok, pode ver. E a representação de reta é assim. Você tem que botar tanto uma setinha para o lado quanto uma setinha para o outro. Para dizer que a reta continua infinitamente. Uma semirreta, ela começa num ponto e não tem fim no outro ponto, tá? E como eu faço uma reta? Eu pego dois pontos e ligo. Tá? E aí a semirreta começa num ponto e passa por outro ponto e segue adiante. Como a gente pode ver, começa aqui e vai infinitamente. A gente começa aqui no ponto A e vai infinitamente para lá. Ok, exemplo de semirretas. E um segmento de reta é um pedaço da reta. Tá, Daniel? Um segmento de reta aqui. Ele começa no ponto A e termina no ponto B. Isso é um segmento de reta. Ah, mas e se eu botasse essas setinhas em vez desses tracinhos aqui? Aí já viraria uma reta. Tá? Então tá, reta é infinita, semirreta é infinita só para um lado. E segmento de reta é só um pedaço. Aqui embaixo a gente tem outro segmento de reta. Nessa reta posso ter infinitos segmentos de reta. Tá? Por exemplo aqui. Como eu peguei aqui o ponto A e ponto B e botei aqui, limitei. Então ele vira um segmento. Tá? Gente, em um ponto pode passar infinitas retas. A gente pode ver o ponto P passa a reta R, a reta T e a reta S. E aqui a gente pode ver o segmento. Esse em azul é o segmento de reta, que vai do ponto A até o ponto B. Mas se fosse uma reta, seria aqui em vermelho, que você indicaria com as setinhas. Tá? Isso tudo está mostrando as coisas para vocês e as coisas em um plano. Tá? Isso aqui tudo é plano. Então vamos ver um pouco aqui sobre polígonos. Os polígonos são figuras geométricas planas fechadas. Ou seja, tem limites. Formadas apenas por segmentos de retas que não se cruzam. Ou seja, um polígono é limitado e não se cruza. E outra, ele não tem, ele só pode conter segmento de reta. Ou seja, se tiver uma curvinha só, ele não é polígono. Por exemplo, aqui temos várias figuras geométricas. Mas aquelas duas últimas ali, que eu destaquei agora aí, pode ver. São figuras geométricas, mas não são polígonos. O resto tudo aqui é polígonos. Aqui triângulo, os principais, né? Quadrado, retângulo, losângulo, paralelogramo, trapézio. Sabendo que todos esses são quadriláteros. Ou seja, possuem quatro lados. E como existem também vários tipos de triângulos. Você vai ver mais à frente aí. Tem o triângulo escaleno, isósceles. Mas isso, o trapézio, é assunto para outras aulas. Aqui podemos ver um pentágono. E aqui um hexágono. Cada um de acordo, cada nome de acordo com os seus lados. Hexa de 6, penta de 5, tri de 3, quadra de 4. E o círculo ali, o oval, são figuras geométricas, mas não são polígonos. Outro exemplo aqui. Isso aqui são polígonos. E sempre que você vê um polígono certinho assim, a gente chama de polígono regular. Aqui é um polígono regular. Aqui é um polígono regular. Aqui é outro polígono regular. Esse aqui não é um polígono regular. Porque se a gente dividir ele todo certinho, em várias partes, ele divide em partes iguais. E, ok, exemplo de não polígonos. Que são curvas, que são círculos, curvas. Esse aqui, porque se cruzou, não é polígono. Esse aqui, porque as linhas cruzaram, também não são polígonos. E eles podem ser convexos ou não convexos. Esse aqui, por exemplo, ele é não convexo, porque tem entrada. Os convexos são sempre aqueles que não tem nenhuma entrada. E os côncavos, é só lembrar de côncavo. E os côncavos, ou não convexos, eles possam entrada. É só lembrar de côncavo com cava. Então, como esse aqui tem cava para dentro, ele é um polígono, mas ele não é convexo. Bom, a gente vai ver um pouco agora sobre os perímetros. E o que é o perímetro? Perímetro é soma das medidas de comprimento dos lados de uma figura plana. Tá, gente? Tem a figura plana, que é a figura só em dimensão, por exemplo. Um círculo é figura plana. Agora, se eu quiser uma figura tridimensional, uma figura espacial de um círculo, ele vai virar uma esfera. Não confunda esfera com círculo. Exemplo de esfera, a bola. A bola é uma esfera. Mas se eu pegar no papel e desenhar, desenhar um círculo, ele vai ser um círculo, vai ser figura plana, porque só tem duas dimensões. Mas se ela for tridimensional, ela já muda o nome. Tá, como eu vejo o perímetro? Só somar todos os lados, simples. Aqui, 8, 8, 8. 3 vezes 8, 24. Então, o perímetro desse triângulo é 24 centímetros. Lembre sempre de botar na unidade de medida certa, tá? E se tiver unidades de medida diferente, você tem que converter tudo para a mesma unidade. Dá aquele quadrilátero ali, que é um trapézio. O perímetro dele é 8, 10, 15. 15 centímetros. Ah, Daniel, e isso aqui como ele faz? Tudo a mesma coisa. Você só vai pegar cada pedaço de segmento de reta e somar todos. Tá, e você pega aqui 15. Agora você vai somar 10 mais 13 vezes 8, mais 5, mais 6, mais 7. Que vai dar resultado. Aqui, o que eu falei da conversão. Você vê aqui. Um pedaço tá em centímetros, outro tá em metros, outro tá em milímetros, e outro tá em dâmetros. Então, e aí, como é que eu faço? Aqui é melhor você trabalhar com centímetros. Por exemplo, 60 centímetros, eu sei que vai virar, que como eu vou falar mais adiante, é só eu multiplicar por 10, e ele vai virar centímetros. Eu divido, é só dividir por 10, e ele vai virar 6 centímetros. Metros. Eu multiplicando por 100, eu sei que vai virar centímetros. Que vai virar, que vai ficar 6 centímetros, 6 centímetros, 4 centímetros. E aqui, dá metro, se eu converter, multiplicar por mil, eu vou mostrar ali o dâmetro, já na escala, pra gente ver. Ele vai virar 4 centímetros. Então, 4 mais 4, 8. 6 mais 6, 12. 12 mais 8, 20. Então, vai ser 20 centímetros. Que é a mesma coisa que 0,2 metros. Tá? Dá pra você brincar de jogar, de mudar de unidade. tranquilo. Só você saber o que você está fazendo. Então, vamos ver aqui. Essa figura, mesma coisa. Você vai pegar 10, mais 3, mais 2, mais 7, mais 2, mais 1, mais 3, mais 8. Somar tudo, vai dar o perímetro. Essas somas, você, uma dica, de soma, você já pega, e tenta fazer grupinhos de 10, ou de 20. Por exemplo, agora, só vai dar pra se confundir, tá? Você vai pegar aqui, somar 2 e 8, vai dar 10. É 10 mais 10, 20. 3 mais 7, não, vou pegar o 3 aqui. 3 mais 7, 10, vai dar 30. Aí aqui, 2 mais 1, 3, 3. Pronto, 36 centímetros. O perímetro desta figura. E aqui temos um círculo. Um círculo é uma figura plana, limitada por uma circunferência, que são essas linhas ao redor, que é essa linha, essa linha ao redor dele. No círculo, a gente tem duas coisas. O raio, que é o quê? É uma reta traçada do centro, até a ponta, até qualquer ponto da circunferência, e ele é igual em qualquer direção. Como pode ver daqui pra aqui, vai ser a mesma medida, daqui pra cá, vai ser a mesma medida, daqui pra cá, e assim por diante. E temos o diâmetro, que é a mesma coisa que o raio multiplicado por 2, que é de uma ponta à outra do círculo, passando pelo centro. Ou seja, pode ser daqui pra cá, ou daqui pra cá, ou daqui pra cá, daqui pra cá, qualquer reta que você traça aqui, contanto que passe pelo círculo, pelo centro do círculo, é chamado de diâmetro. E a gente dá aqui, dizendo que diâmetro, D é igual a 2R. Diâmetro é igual a duas vezes o raio. Porque se você ver, ele dá um raio, dois raios. Entendeu? Então tá. Vixe, Daniel, e agora, como é que eu fiz o perímetro dessa figura da circunferência? P de perímetro é igual a duas vezes π vezes r. π é uma letra grega que ela é uma constante. Ah, Daniel, o que é uma constante? É um número, tá? Só que ele é inexato. Ele equivale a 3,14. arredondamento de duas casas após a vírgula pra ele. Ou seja, ele não muda. É a mesma coisa que eu pegar e fazer π ou fazer perímetro igual a duas vezes 3,14 vezes r. É a mesma coisa. Ah, Daniel, mas eu percebi que você falou que 2R é igual a D. Eu posso substituir o diâmetro e multiplicar só por π? Pode. Tá? Por exemplo, se aqui eu estou pedindo raio. Não, aqui eu estou dando raio. Se o raio é 5, agora você precisa saber do raio ou do raio do diâmetro pra você determinar o perímetro da circunferência. Tá? Aí, sabendo que o raio é 5, você vai pegar perímetro que vai ser igual a duas vezes 3,14 vezes 5. 10 vezes 5, 10. 10 vezes 3,14 a gente sabe que quando vai multiplicar por 10 e tem vírgula, você só desloca a vírgula uma casa à direita se for por 10, duas casas à direita se for por 100 e aí por diante. Então, como é só por 10 você vai deslocar uma casa. Portanto, o perímetro desse círculo que é o tamanho da circunferência vai ser igual a 31,4. Agora, também se liga. Se eu tivesse o diâmetro d igual a 10, aí você podia só multiplicar por pi. Tá? É a mesma coisa. Essa equação do perímetro do círculo pode ser tanto perímetro igual a 2 pi r ou perímetro vezes d r d de diâmetro. Aqui, vamos aqui para a aplicação prática. Eu gosto muito de fazer esportes, gosto muito de correr e eu dei duas voltas na quadra. Sabendo que a quadra tem essas medidas, eu quero saber quantos metros ou quilômetros eu percorri. Aí, para isso, eu vou saber o perímetro da quadra. Eu sei que ela tem 42 de comprimento por 22 de largura. Então, eu vou pegar e somar 22 mais 22, 42 mais 42 e depois somo tudo. Aí, 42 vezes 2 dá 84. 22 mais 22 vai dar 44. 42 mais 42 vai dar 84. 84 mais 44 é 128. Então, eu sei que cada volta que eu dou completa nessa quadra, eu percorro 128 metros. E se eu dei duas, essa eu vou multiplicar. 128 vezes 2 vai dar 246. Então, eu percorri 256 metros. E aqui, nós vamos mostrar com os perímetros de algumas figuras. O triângulo é a mesma coisa de você multiplicar o lado dele por 3, se os lados forem iguais. Se não, você vai ter que somar tudo. a fórmula P é igual a L mais L mais L ou 3L. Só vale essa fórmula aqui de baixo se o triângulo for regular, ou seja, tiver todos os lados com a mesma medida. O perímetro do lado, tá. O quadrado é a mesma coisa que 4L. O losângulo tem o mesmo do quadrilátero, que é 4L, porque o losângulo também se tiver os quatro lados iguais. quer dizer, o quadrado e o losângulo tem que ter quatro lados iguais, senão vai ser outra forma geométrica. O retângulo é a mesma coisa que 2B, ou seja, duas vezes o comprimento e mais duas vezes a altura, ou a largura, como você queira. Aqui é a mesma coisa que 2 vezes B mais H. Isso aqui é uma propriedade distributiva que a gente aplicou, tá, que você soma os dois e multiplica por 2, aí você vai achar o mesmo resultado. O trapézio você vai pegar e somar todos os lados, mas normalmente aqui não tem muita, uma fórmula exatamente, e o círculo, a fórmula é 2πr, sendo p o perímetro, constante π, 3,2,14 e r o raio. Vamos para a área. A área é a medida de uma superfície plana e ela é medida em UA, o que significa UA, unidade de área e é medida sempre na unidade ao quadrado, como centímetros ao quadrado, metros ao quadrado, quer dizer, ela geralmente é medida assim, ao quadrado, tá. aqui, o que é unidade de área? Eu vou pegar o campo, dividir ele em várias unidades iguais, o quadrado quadradinho desse é um UA, ou seja, uma unidade de área, pode ser metros, dependendo daqui eu vou ter que saber quanto ficou o quadrado quadradinho, mas pode ser metros, centímetros, enfim. Vamos aqui para uns exercícios, qual a área deste quadrado? a área você vai multiplicar os lados, tá, dos quadrados, geralmente, cada um tem uma área diferente, tem uma fórmula diferente, quadrado é só você multiplicar, tá, 8 vezes 8, 64, você percebeu aí que x ao quadrado, 8 ao quadrado, 64, entendeu? 12, mas também só nesse caso, ali, por exemplo, no exemplo B, eu vou pegar um lado e multiplicar pelo outro, como é um quadrilátero, ou quadrilátero é diferente de quadrado, o quadrado é um tipo de quadrilátero, tá, o losângulo é um tipo de quadrilátero, o trapézio é um tipo de quadrilátero, o retângulo é um tipo de quadrilátero, e etc. Então, aí quadriláteros você, uma boa parte, você vai multiplicar os lados, tá, 12 vezes 5, 60, então, tem 60 centímetros quadrados, a área deste quadrilátero. Aqui, é um pouco diferente, nesse outro aqui, o que você faz? Você vai somar a base menor com a base maior, 12 mais 20, que vai dar 32, e depois você vai dividir por 2, 32 dividido por 2 vai dar 16, aí você pega o 16 e multiplica por 4, 16 vezes 4 vai dar 64. e 4. Então, a fórmula, eu vou mostrar no próximo slide aqui, as fórmulas das principais figuras, das áreas das principais figuras. Então, você soma a base maior com a base menor, divide por 2 e multiplica pela altura. O triângulo, como eu faço triângulo? Você multiplica a altura vezes base e divide por 2. 6 vezes 8, 48. Metade 48, 24. Pronto, a área. A área do triângulo de altura H e base B é A igual a B vezes H dividido por 2. Do quadrado, área igual a L ao quadrado, ou seja, L ao quadrado, o losango é a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. O retângulo é base vezes altura também. O trapézio, você vai pegar a base menor, como eu já falei, base maior mais base menor e multiplica pela altura e divide por 2. e o círculo, a área é πr ao quadrado. Então, se lembra do círculo. Círculo, perímetro 2πr, área πr ao quadrado, não confunda. Então, temos aqui algumas figuras, alguns mais exercícios e temos figuras compostas. Eu poderia botar essa figura aqui, se essas linhas aqui está facilitando para você ver, visualizar, como resolver o problema. mas se eu botassem as linhas aqui, isso seria uma figura composta, ou seja, uma figura que não é simples. É composta por uma ou mais tipos de figuras geométricas. Aqui é uma figura composta também. Aqui temos alguns mais exercícios e aqui é considerada uma figura composta, aqui também é uma figura composta. Porque o que é isso aqui? Isso aqui é um quadrado mais um triângulo. Aqui são 3 quadrados. Então, sempre que você tiver uma figura lá toda desenguçada que você não faz a mínima ideia, você vai pela base de triângulos, quadrados, losangos, essas coisas assim, entendeu? Qual a área deste retângulo? Para um pouquinho aí, calcula. Aqui já vou falar a resposta. Calculou? Olha aí. 50 vezes 13 vai dar entre 15 e 15 a 1, 60, 650 metros. é a área deste retângulo. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular primeiro a área do retângulo. Como eu faço isso? Eu sei que o retângulo tem 33 em cima e tem 33 de baixo. Ah, Daniel, mas esses 35 aqui, esse 35 é o 33 do retângulo mais 2 desse triângulo, ou seja, esse triângulo tem a base 2. Tendo a base 2 e a altura 2, a área do triângulo vai ser 20 vezes 2, que vai dar 40, dividido por 2 vai dar 20. Pronto, achamos a área do triângulo, que é 20. A área do retângulo é 33 vezes 20. 33 vezes 20 são 660. Como eu acho a área dessa figura? Pego a área do retângulo, que foi 660, 660, e somo com a área do triângulo, que foi 20. 660 mais 20 vai dar 680. Pronto, descobrimos a área. Ah, e aqui? Aqui, você vai pegar você vai pegar a área disso aqui, esse retângulo verde é 12. A área desse retângulo amarelo é 6, então 18. E agora a gente vai Ah, Daniel, mas e a área desse retângulo azul? Como é que eu faço? Bom, eu sei que aqui tem 3 e aqui mais 5, 8. E aqui mais 2, 10. Então, ele tem 10 de comprimento. Aqui não especificou se é centímetros ou milímetros ou metros, enfim. Mas são, vamos botar aqui centímetros, geralmente já vai ser centímetros. 10 centímetros vezes 3, 30. Então vai ficar 30 mais 6, 30 mais 18, que a gente já tinha calculado, 30 mais 18 dá 48. Portanto, a área dessa figura toda completa é 48. tá, e esse triângulo aqui, como é que eu faço? Lembra que eu falei? Para um pouquinho aí o vídeo e tentar resolver que eu já vou dizer a resposta. Já pensou? Calculou aí? Então vamos lá. 12 vezes 23 dividido por 2. Essa vez é a resposta. O que vai dar? Eu vou dar para... Você pode fazer isso, tá, gente? Você pode dividir na área do triângulo aqui. 12 dividido por 2 vai dar 6. Pronto, 6. Aí você já não vai precisar mais dividir por 2. Aí você faz 6 e 23. 6 vezes 23 vai dar 18. 6 vezes 23 vai dar 138. Então a área desse triângulo vai ser 138 metros. Sempre na unidade de medida que está marcando aqui. Ok? Ixi, Daniel. Aquele círculo. Haverá exercícios que vão pedir só do círculo. Tipo, só desse círculo. Ou então desse círculo todo. Mas vão ter exercícios que vão pedir o anel. Esse anel que está aqui só em... em roxo. E aí o que eu faço? Você vai pegar... Se eu estivesse pedindo só o círculo de dentro você vai fazer qual a área, né? Então você faz a área que já sabe que é πr² que dá 3,14 vezes 900. 3,14 vezes 900. Mesma coisa aqui 3,14 vezes 9 que vai dar aproximadamente 2.800. Tem que calcular direitinho. E aqui a área do círculo maior vai dar se fosse todo aqui essa medida aqui é de raio raio do círculo menor raio do círculo maior. E aí Daniel como é que eu faço para saber só essa área aqui em roxo? É simples. Você vai pegar a área maior e subtrair pela menor. Então você vai pegar o resultado dessa conferência maior que foi 7.850 e subtrair pelo resultado que você achou do círculo menor que deu que deu 114 vezes 9 vai dar 2.800. Então vai ficar 7.850 menos 800 aproximadamente. Tá gente? Isso aqui eu estou fazendo mais ou menos de cabeça. Vai dar então de 2.000 a área 2.000 metros quadrados a área só dessa bordinha aqui puxa. E aí E aí